1, 2, 3 Aqui no cima no cima Mixer! Out 1 2, ready, go Uh, uh, musta Be, be Yank, go Uh, musta Uh, uh, Be, Yank, go Uh, musta Uh, musta Uh, musta Uh, musta Uur, muur coloco Crap Uh, musta Ah, gotta go if you give us that Mão, não é Uh, musta 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 Um bravo, meu irmão! Estou deixando de ficar sozinha! Estou deixando de ficar sozinha! Estou deixando de ficar sozinha! Er Conservative! Hahahaha! Hahahaha!